Amado o Senhor Jesus, vamos ficar de pé, vamos dar início para se abençoar na reunião dessa manhã, que Deus nos presenteou para o tempo bom e o solo abençoado, nós queremos neste dia vencer tudo para Jesus. Glória a Deus, estamos na casa de Deus, eu quero que você feche os teus olhos, nesse momento haja em cada um de nós, o Espírito de gratidão, aquele que vive para sempre, aquele que reina para sempre, aquele que nos deu o privilégio de poder acordar hoje e nos levantar do nosso leito e dedicar esta manhã aos pés do Senhor Jesus. Glória a Deus, feche os teus olhos, vai adorando ao Senhor, meu Deus, nós estamos aqui, estamos aqui para te adorar, meu Pai, tu és a única razão, o único motivo de nós estar aqui, queremos nos entregar mais uma vez totalmente, queremos, Pai, oferecer para ti o dia de hoje, Pai, nós queremos oferecer para ti, meu Deus, queremos te adorar nesse dia, queremos te buscar, queremos, Pai querido, desfrutar também daquilo que o Senhor já preparou para nós, o Senhor já preparou esse dia para nós, Pai, enquanto nós dormíamos, o Senhor estava preparando o nosso dia, eu creio nisso, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor prepara o pão enquanto dormimos, eu quero te agradecer já pelas grandes bênçãos que nós vamos receber hoje, hoje, Pai, é um dia que nós vamos receber muito de ti, aleluia, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor preparou para mim, eu sei que o Senhor preparou coisas boas, coisas maravilhosas, eu sei que o Senhor preparou coisas lindas para mim, eu te agradeço, Pai, pela vida de cada pessoa que já chegou hoje no teu tempo, outros que ainda vão chegar daqui um pouquinho, o Senhor estão vindo, eu quero pedir que o Senhor os proteja, o guarde, que nos dê um amanhã de grande bênção, que seja realmente um amanhã com Deus, que nós possamos, Pai, nessa manhã, humilhar o nosso coração na tua presença, reconhecer que o Senhor é tudo para nós, nós nos entregamos a ti, Senhor, nos rendemos aos teus pés, por isso nós te adoramos e todo o nosso ser, em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. Amém, Senhor. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. A tua vontade, doce Espírito, meu alimento Se em ti, não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. É a tua presença, é tudo que eu preciso, a tua presença, é o meu maior valor, Senhor, atrai o meu coração, atrai o meu coração, é tudo que eu quero, eu quero, Senhor, Atrai o meu coração, atrai o meu coração, atrai o meu coração, que eu possa te tocar, como eu posso, Senhor. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. A tua vontade, Senhor, a tua vontade, doce Espírito, meu alimento Sem ti, não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Que a tua presença, Senhor, é a tua presença, é tudo que eu preciso, a tua presença, é o meu maior valor, Atrai o meu coração, atrai o meu coração, atrai o meu coração, é tudo que eu quero, eu quero, Senhor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração, atrai o meu coração, que eu possa te tocar, como eu posso, Senhor. Aleluia. 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 Oh, Deus. Aleluia. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas essa hora que eu encontro paz, o vento da vida, que todos querem lutar com o Senhor. Viver na superfície, sem poder respirar, é o mesmo que morrer ou não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença, minha fé vai náufraga. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soltando, mas é te adorando que vença o mar da prisão. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Salveço esse fundo, se for em tua presença, acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa a sombra que a fé diminui. Perdoa-se, eu pensei, que nem ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície, sem poder respirar, é o mesmo que morrer. Por não te adorar, és meu oxigênio. Senhor, sem poder respirar, é o mesmo que morrer ou não te adorar. Oh, Senhor amado, a ti toda honra, glória e adoração. Acalma o meu coração. Oh, Espírito Santo de Deus, vai tocando em cada vida, em cada coração nesta manhã. Oh, Espírito Santo de Deus, vai trabalhando em nosso meio, Senhor amado. O vento está soprando, mas é te adorando que vença o mar da nutrição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo. Se for em tua presença, acalma o meu coração. Essa é a mensagem de Deus para as nossas vidas. Acalma o teu coração. Deus, nós nos preocupamos além daquilo que devemos nos preocupar. Claro que não podemos ser pessoas despreocupadas, mas tudo dentro do limite de Deus. Isaías, capítulo 64, versículo 4, vai ser colocado na tela aqui. Glória a Deus. Você vai ver que esta palavra, ela mexe conosco. Glória a Deus. Isaías 64, versículo 4. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Vamos convidar a nossa igreja do Mariette a sentar com o pastor aqui. Glória a Deus. O pastor já está chegando também. Eu quero pedir que você toque o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. E nós queremos ouvir uma palavra pelo nosso pastor, Mônio. Passa aqui meu querido. O pastor Mônio já foi recebido há 60 dias. E agora vai começar a nos ajudar aí na pregação da palavra de Deus. Eu quero que ele traga hoje uma mensagem curta, antes da mensagem oficial. E agora vai começar a nos ajudar 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 a A cidade de Míspera, havia um homem que estava sendo escritado e era alinhado. E havia mais escritado e capturado. Esse homem, comigo, falava de Paulo. Paulo, que eu queria. Não me ocorreu. A cidade de Míspera, havia um homem que estava sendo escritado e era alinhado. O homem que não era. Queridos, Paulo, que eu queria. A cidade de Míspera, eu sou a palavra, a cidade de Míspera, eu sou a palavra. A cidade de Míspera, eu sou a palavra, a cidade de Míspera, eu sou a palavra, a cidade de Míspera. A cidade de Míspera, eu sou a palavra, a cidade de Míspera. A cidade de Míspera, eu sou a palavra, a cidade de Míspera, eu sou a palavra, a cidade de Míspera. A fé, a fé. Muitas vezes você não vai sentir a fé. Você não vai sentir a fé. Sabe, querido, o momento de dor, o momento de emoção, o momento em que o homem pode ficar aleatrado. Eu pergunto pra você, você quando bate o dedo na quina, não tinha medo. O apóstolo salva esse mesmo capítulo. O apóstolo salva esse mesmo capítulo. Um pouco mais adiante, após esse milagre, os homens começam a adorar e dizer que ele, mas aderce a Deus. Eles atam as roupas que eles têm. O apóstolo salva. O apóstolo salva. O apóstolo salva. A Bíblia vai falar que o apóstolo salva. O apóstolo salva. O apóstolo salva. ... 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 3 vezes, querido, 3 vezes, e mais um prazer. E mais um momento, e mais um prazer. 1 Samuel, capítulo 17, Obrigado. Amém. 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 Eu escondi a Tua palavra em meu coração. Glória a Deus. Vamos adorá-lo. Mais um pouquinho, Senhor, resumindo essa palavra que entrou dentro da nossa alma. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que é. Ele vem, o sim, o amém, somente dEle, mas ninguém a Deus. Seja o louvor, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curar, eu vou. Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Ajo que houver, sempre ser a Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Ajo que houver, sempre ser a Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar, eu vou. Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele está acima de todos os filhos. Amado a sua, irmã, amado a sua. O controle está na mão de Deus. Oh, aleluia, nenhuma folha da árvore se move. Tenha permissão do Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se não der, continua sendo Deus. Por isso, devemos adorá-Lo em qualquer circunstância. Em qualquer momento que atravessarmos na nossa vida. Deveremos adorá-Lo. Glória a Deus. Então, Mariette passa aqui. Nossa jacomita Fabiana vai orar pela vida do Senhor. Nós vamos agora desiniciar mais uma palavra vinda do coração de Deus para nós. Nós vamos agora desiniciar mais uma palavra vinda do coração de Deus para nós. Nós vamos agora desiniciar mais uma palavra vinda do coração de Deus. Te adoramos, Senhor. Nesse momento, Pai, nós te pedimos a abençoar mais tua vida, Senhor. Oh, Deus, continuamos cuidando da vida dela, sua família. Oh, Deus, em nome de Jesus. Oh, Deus, abre agora, Senhor, nosso entendimento para ouvir a tua palavra, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Nos dá atenção voltada a ti. E leva contigo agora, cada mente, cada coração nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados, bom dia. Deus é bom nós estarmos aqui nessa manhã, né? Quantos gostariam de estar, mas não podem. E quantos poderiam estar, mas não estão. Mas... Nós ouvimos o chamado do Senhor nessa manhã e viemos pro ar a Ele. Eu amo o poder do domingo de manhã. Pra mim, é o muito mais especial. Porque... Eu ver que Ele vem com o poder do domingo de manhã, Ele vem buscar algo a mais. Ele vem... Encontrá-lo. Encontrá-lo, Pai. Os irmãos podem sentar. Tudo que nós... O Senhor falou conosco até agora, nesta manhã. Vem se confirmando, né? Os louvores, a palavra do pastor, a forma que o pastor Paulo conduziu o culto. E a palavra que eu vou trazer nesta manhã não vai ser diferente. Porque... O Espírito Santo de Deus, Ele direciona todas as coisas. E quando nós damos ouvido a Ele, tudo funciona. Tudo vai bem. Então, vamos abrir a nossa vida. Está no livro de segunda vez, capítulo 4. Vamos caminhar mais um pouquinho nesse ponto com Deus nesta manhã. Vamos ouvir mais um pouquinho do que Ele tem pra nós nesta manhã. Esta manhã, o Senhor quer falar conosco um pouco mais sobre fé, um pouco mais sobre esperança, um pouco mais sobre impossível. E lá em segunda reis, capítulo 4, nós vamos fazer leitura do versículo 4, aliás, do versículo 1 até o versículo 7. Está me entendendo bem? Vamos acompanhar. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu. Tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravo. Eliseu perguntou-lhe como posso ajudá-lo. Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas de que ele estraviu. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais um. Mas ele respondeu, já acabou. Então a azeite parou de comer. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus. E ele disse, vá, vendo o azeite, pague suas vidas e você e seus filhos ainda poderão viver e sobrar. Aleluia! Amados, vamos prestar atenção na situação dessa viúva. Ela era a esposa de um homem que era cristão. Ele era discípulo do profeta. O profeta Eliseu era um homem de Deus, que ensinava a palavra de Deus, que discipulava o povo naquela época. E esse homem, marido desta mulher, ele era um homem de Deus. Ele era um cristão, ele era um crente. E ele morre. E quando ele morre, essa viúva, ela fica em apuros, ela fica em dificuldades. E além da dor da perda, além da dor da situação, da época de ficar viúva, de uma mulher sozinha, com filhos. Porque não era como hoje, amados, que nós mulheres, nós vamos, né? Nós trabalhamos, nós buscamos, né? Não. Naquela época as mulheres não tinham como buscar as coisas para manter o celular sozinhas. Era o homem que era o futuro. E essa mulher, ela está numa situação de perda. Ela está numa situação de tristeza. Ela está passando por uma situação que talvez ela nunca imaginou na vida dela que ela ia passar. Mas o Espírito Santo quer falar conosco nesta noite, tem falado através da palavra e dos louvores que ainda que se apresente uma situação na sua vida, a qual você nunca imaginou passar. Nós não estamos preparados para passar pela perda, para passar pela doença, para passar pela miséria. Nós não estamos preparados para passar pela perda, para passar pela perda, para passar pela perda. Nós queremos levar a nossa vida de uma forma normal, tranquila. Mas nós não estamos preparados para passar pela perda, para passar pela perda. Mas nós não estamos no céu ainda. E aqui nesta terra nós teremos aflições. Nós somos carne. E, às vezes, pode acontecer algo que nós não estamos preparados. E nos desestruturar materialmente, espiritualmente, emocionalmente. Mas essa viúva, ela nos chama a atenção para algo e eu amo as companhias. Porque, embora ela estivesse passando um momento de perda, em muitos sentidos, ela estivesse atravessando um vale emocional terrível, porque não é fácil perder no momento de perda. Ela está com medo de perder ainda mais. Mas, ainda assim, amados, esta mulher, ela toma uma atitude de fé. Ela toma uma atitude inteligente. Ela não se deixa parar pelo medo e pela condição que ela está naquele momento, não. Ela vai ao lugar certo. Ela vai à pessoa certa. Ainda em meio à dor que ela está. Ela não procurou a vizinha, ela não procurou o parente, ela não procurou, não. Ela não foi para a rede social falar. Claro que não tinha naquela época, mas estou trazendo para os dias de hoje, com essa palavra, para nós dois. Ela não foi para a rede social dizer o que estava acontecendo com ela mesmo. Ela foi para o profeta. Eu vou direto ao homem de Deus. Eu vou direto naquele que poderá me dar uma direção para resolver o meu problema. E aqui eu faço um parênteses, que ela foi até o profeta, buscando uma direção do profeta. Nós, às vezes, queremos ir até o profeta para que ele nos dê a solução. Mas ele vai dar a direção. E nós precisamos fazer. E ela vai até o profeta Eliseu, porque ele era o homem de Deus. Então, hoje, você pode dobrar o seu joelho. Coisa maravilhosa. Eu posso... Eu estou passando por um vale. Eu tive uma perda. Estou aflita. Estou com medo. Mas eu dobro o meu joelho. E eu falo, Jesus. Pai, olha para mim. Eu estou aflita. Eu estou passando por essa situação. Me diz o que fazer. Olha que coisa maravilhosa. Nós podemos vir num culto, num domingo de manhã. Uma congregação, num fim de noite, uma festa. Onde foram. A hora que foram. O dia que foram. E nós podemos chegar aqui e dizer, Senhor, eu preciso ouvir uma palavra. Porque eu preciso de uma direção. Nesta manhã, quantos de nós viemos até aqui? Talvez precisamos de uma direção de Deus. Deus tem uma direção para você. Deus está falando desde o início. E nós vamos ver algumas coisas importantes acerca do que esta mulher fez. Das atitudes dela. Primeiro, ela aclamou. Ela foi falar com a pessoa certa. E hoje nós podemos levar as nossas aflições diretas para o Senhor. E é maravilhoso, amados. Porque quando nós levamos as nossas aflições para o Senhor, Ele nos consola. Ele nos acalma. Ele nos encoraja. Ele restaura a nossa fé e a nossa esperança. Ele diz, espera aí. Ainda tem algo para você. Não se desespere e não perca a fé. O risco de perder os filhos, o risco que essa mulher tinha, amados. Para você ter uma visão da situação. Ele era real. Porque naquela época, naquele contexto social daquela época, era permitido pela lei de Mosaico que os credores levassem as pessoas, seus devedores, no caso, os filhos dos seus devedores para trabalhar. Até que se pagasse a dívida. Então, não é algo absurdo. Se nós pensamos no dia de hoje, ah, se eu não pagar uma conta, se o meu marido morrer, não poder soldar uma dívida. Ou se eu tiver um problema, não poder soldar uma dívida. Vamos levar para os filhos escravos, não. Isso para nós hoje é absurdo. Mas naquela época, era real. Era real. Algo muito importante. Ela aclamou e depois, o que ela fez, amados? Ela ouviu. Primeiro, ela foi até o profeta e disse, olha, meu puto, ele não é esse? Meu marido morreu, meu marido é o homem de Deus e agora eu estou nessa situação. E ele era aquele que eu disse. E a minha casa era uma casa de um homem de Deus que trazia a palavra da minha casa. E ele acreditaram em você. E aí, ela leva até o profeta. E quando ela chega lá, ela fala. E depois ela ou... Nós temos um problema. Nós não queremos ouvir. E muitas vezes o Senhor fala conosco e nós não queremos ouvir. E aí, nós dissemos assim para Deus. Nós entramos por aquela porta e dissemos, Senhor, fala comigo, fala comigo. Se tem profeta, então... Ai, o profeta vai falar comigo. Ai, e... Alguém que tenha dor de profeta, enfim. Hoje, tal pregador está lá. Esse pregador vai falar também. Esse cara é bom. Deus fala, amado. Deus fala. Mas, em você, pode não ser isso. E até tudo, não. Mas, em você, pode não ser isso. 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 Amém. 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 O que o profeta quer dizer? Terceira coisa que ela achava a atenção dessa viúva, ela sabia o que ela tinha. Às vezes a gente sofre uma perda, e eu sei que não é fácil sofrer uma perda. Eu sei que em qualquer área da vida que for. E nós simplesmente, o medo, a depressão, ela toma conta de nós Essa mulher, ela podia ter ficado deprimida, chorando E ter deixado os credores levarem os seus filhos, mas não Eu perdi o meu marido, mas eu tenho dois filhos pelos quais eu tenho que cuidar Eu perdi alguma coisa, mas eu tenho algo na minha família que eu tenho que cuidar Ah, mas Maria, mas o meu filho está na droga Mas você ainda tem uma família, você tem um marido, talvez você tenha outros filhos Você ainda tem que lutar pela vida daquele que está lá nas mãos do inimigo Nós sempre temos algo para colocar na presença de Deus Só que, amados, o medo nessas situações, ele nos faz parar Ele nos faz ficar dentro de um quarto escuro, ele nos faz ficar chorando Ele nos faz esquecer que nós temos um Deus tremendo que vem a nosso favor, não importa a circunstância E muitas vezes, quando nós estamos frágeis e aflitos Nós esquecemos que nós ainda temos alguma coisa Você pode estar passando a situação que você estiver passando Mas você tem algo pelo que lutar Você está aqui nesta manhã, você tem a presença de Deus, você tem a fé ao seu alcance Você tem a palavra, você tem as promessas Você não está sozinho, o Espírito Santo de Deus vem para te socorrer Olha que coisa maravilhosa E muitas pessoas, em meio a perdas e circunstâncias difíceis na vida Elas estão se perdendo, pastor Elas estão morrendo Porque ninguém chega para elas e diz Espera aí, vamos continuar, você ainda tem por pelo que continuar Ela sabia o que ela tinha Ela sabia o que ela tinha Coloque na presença de Deus o que você tem Eu só tenho uma botija de azeite Não dá para pagar, não dá para resolver o problema Mas Deus acrescenta Aleluia Deus acrescenta na tua vida Deus dá direção Deus acalma a tua alma Deus te dá sabedoria E te diz como agir nessa manhã Mas clame Esteja disposta a ouvir Esteja disposta a obedecer Ela foi obediente Ela saiu de lá Ela foi para casa E ela fez tudo o que o confeta falou Ah, se nós fizéssemos tudo o que Deus nos aconselha O Espírito Santo, o nosso pastor Eu estava passando uma fase difícil na minha vida No meu casamento, o que o pastor foi lá em casa, pastor Olha, olha, é assim, assim, assim Se tu não fizer assim Não vai dar certo E glória a Deus Porque Eu e o meu esposo Nós nos colocamos na presença de Deus E nós dissemos Não, nós vamos fazer Nós vamos obedecer Nós vamos nos esforçar Porque não é fácil, amados Não pensa que muitas vezes é fácil Fazer o que Deus manda Às vezes não é Às vezes é nos humilhar É humilhar o nosso ego É nos colocar verdadeiramente na presença E nos humilhar Na presença de Deus E o Espírito Santo diz Irmã Mariette, tu está errada nisso Irmã Mariette não faz mais isso Irmã Mariette faz assim É fácil obedecer Mas tem milagre Tem bênção lá na frente Aleluia Ela foi humilde Ela teve que pedir vazias Emprestadas para os vizinhos Ela foi humilde Pensa se foi fácil Essa mulher perdeu o marido Agora o marido deixou a dívida Estão ameaçando levar auxílios E ela veio pedir vazias O que é que essa mulher quer? Talvez se debocharam dela Fizeram chacota Riram Mas ela obedeceu Porque o foco dela Não estava nas coisas Não estava nas pessoas Não estava na situação Que ela estava passando O foco dela estava Na fé em Deus Quando você foca Sua fé no Senhor É diferente, amados Você fica forte Você fica determinado E você vence Na glória de Deus E a sexto ponto Que eu coloquei aqui Ela teve como um ano É ver quando acontece Uma coisa difícil Na nossa casa Na nossa família Se desestrutura Hoje em dia A família já não é muito unida Aí se acontece um problema Não, marido A culpa é tua Não, mulher A culpa é tua Não A culpa é daquele menino Lá que é rebelde Não, mas a culpa é Da professora do menino Não Mas a culpa é Da irmã mais velha Que não dá exemplo Desestrutura Dá um problema E desestrutura Toda casa Dá um problema Então eu não vou mais Na igreja Não vou mais no putz Se tu quiser tu vai, mulher Dá um problema Mas também não levo Mais meu filho pra igreja Porque lá na escolinha Também não gosto de nada Desestrutura Preste atenção Desestrutura A tua vida Alguma coisa que tá lá E desestrutura E aí desestrutura A família toda E às vezes Desestrutura Na igreja Desestrutura No trabalho Desestrutura tudo Mas essa mulher Ela teve comunhão Familiar E preste atenção O que o profeta Disse pra ela Fecha a tua porta Tu e os teus Feitos Fecha a porta Da tua casa Não tô dizendo Que não é pra você Ter comunhão Que não é pra você Ter vida social Que não é pra você Receber as pessoas Na tua casa Mas presta atenção Tem gente Tem gente que escancar A porta de casa Tem gente que escancar Os problemas Pra todo mundo E às vezes As pessoas Não tem estrutura Irmãos Às vezes Até não tem estrutura Querem te aconselhar Mas não tem estrutura O aconselhamento Verdadeiro Que vai dar estrutura Pra você Ele vem de Deus Ou ele vai usar Uma mulher Um homem de Deus Pra te aconselhar Como profeta Eliseu Mas não abre A porta da tua casa Não escancar Tem gente que escancar A sua intimidade No casamento Pra amiga Pra vizinha Pra não sei o que Aí depois tem problema Bota lá pra dentro De casa Depois tá com problema A pessoa não tá Não tem boa índole E daí vai causar Um baita de um problemão Porque você não fechou A tua porta Ela e os filhos Quem é que vai jogar Videogame com teu filho Lá dentro da tua casa Quem é a amiga Que você vai Concentrar as coisas Não fica confidenciando Depois fazendo fofoca Vamos ler a palavra de Deus Vamos fazer uma oração Edifica Não cria mais problema Fecha essa porta Aleluia Ela teve comunhão familiar E no momento De dificuldade Nós temos que nos unir E proteger a nossa família De mais que A última coisa Que eu listei aqui Ela soube Receber Por incrível que pareça Tem gente que não sabe receber Deus quer abençoar Deus quer dar um milagre Deus quer Mas ele disse Não vai dar Se eu devo Não vai saber O que fazer Vai se perder No meio da caminhada E quanta gente Recebeu de Deus E se perdeu E se perdeu No meio da caminhada E não está mais aqui E não está mais Na presença de Deus Porque Deus é tão bom Deus é tão maravilhoso Amados Que muitas vezes Ele dá Então eu vou Eu vou fazer isso Eu vou abençoar Esse meu filho Quem sabe Se ele Fica na minha presença Quem sabe Se ele Eu tiro um pouco Dessa situação dele Aí eu alivio Ele Ele vai Vim Não Não É momentâneo É momentâneo Só que é o que Deus Tem pra dar Mas não que é a presença É momentâneo É fraco Não edifica Essa mulher Quando ela recebeu a bênção Olha bem Ela já tinha lá Um monte de De botija Lá de vasilha de óleo E o óleo era precioso E o óleo era caro Naquela época Então Deus Deu algo pra ela Precioso Andamá Chegando Não dá qualquer coisa Deus Deu pra aquela mulher Algo precioso Eu tô lá Eu resolvi o meu problema Mas espera aí O que eu vou fazer agora Eu vou perder Deus me deu algo Deus operou um milagre Deus multiplicou Deus abriu porta Mas e agora Eu vou pra presença De Deus Senhor Que me abençoe Glória a Ti Senhor maravilhoso Mas continua me dando direção Porque eu não quero me perder E eu não quero perder Aquilo que o Senhor me deu E eu não quero perder O mais importante Que a Tua presença Lá voltou O problema Nós fazemos Deus resolve o nosso problema Cura Sara Restaura Mas daí Eu tô fortinho Eu tô bem Eu tô bonito Tá tudo bem lá em casa A Tua fala uma benção Mas eu não preciso mais Não preciso mais Ela tinha provisão Deus tinha resolvido o problema dela Mas ela precisava de uma direção Nós sempre precisamos da direção de Deus Em tudo Não faça nada Sem a direção de Deus Ele é o melhor Ele é aquele que pode te dar a melhor solução A melhor direção E se ele disser não É não Se ele disser vai É vai Porque nós somos teimosos Às vezes ele diz não E ele não Mas eu acho que isso aí Talvez de Deus eu vou lá Porque também Se eu quebrar a cara Se você quebrar a cara Você vai sofrer Se você quebrar a cara Você vai ter que voltar Se você quebrar a cara Você vai causar dano Na sua família Então obedeça A direção de Deus Na tua vida Essa mulher Ela voltou Ao profeta Pra receber orientação Do que fazer Aleluia Ela voltou lá Pra aqui Que o profeta Pudesse orientá-la Algo interessante Amados Que a provisão de Deus Ela não é temporária Você vê que o Que o Que o profeta Diz pra ela Vai Vem Resolve o problema Da dívida Que é o que está Te afligindo mais E vive do resto E fica tranquilo E fica bem Porque a provisão De Deus Ela não é temporária Ela é inesgotável Aquilo que Deus Tem pra nós A presença de Deus A presença do Espírito O amor de Deus A graça de Deus É inesgotável E nós E nós não entendemos isso Nós muitas vezes Vivemos de migalhas Porque não Nos damos Não deixamos Deus Nos mudar Não nos entregamos Quando você se entrega E você vive A presença de Deus E a dependência Dele Amados Você não vive De migalhas E eu não estou Dizendo de bens Materiais De coisas Magníficas Materialmente Mas também O Senhor Abençoa Nesta área Assim Mas eu estou Falando De prosperidade De vida De paz Em meio A luta De presença De Deus Em meio A guerra De sorriso Como o pastor Ali falou Do fruto Do Espírito Coisa mais linda Uma pessoa Que tem o fruto Do Espírito Eu não sou nada Eu não sou ninguém Mas eu Eu choro Na presença De Deus Ai Senhor Não é fácil Ter os frutos Mas eu quero Porque eu acho A coisa mais linda É a pessoa Ter Você olhar Para a pessoa E sabe Essa pessoa Tem algo diferente Ai essa pessoa Tem a presença De Deus Aleluia Deus tem O material O espiritual O físico O emocional Deus tem todas as coisas Basta ter Dependência E fé Dependência E fé Coloca no teu coração Essas duas palavras Nesta manhã Deus tem Tudo pra mim A provisão De Deus Ela não é temporária Ela não seca Ela não se encerra Não Mas eu preciso Ser dependente De Ele E eu preciso Ter fé De que Ele pode Fazer E de que Ele vai Fazer Fazer Amado Amados Eu não sei Como você está Nesta manhã Mas algo Que o Espírito Santo Coloca de uma maneira Muito forte No meu coração E se você pudesse Se você quisesse Coloque de pé O ser humano Ele tem Muitas necessidades Feche os teus olhos Respira fundo Você está Na presença De Deus O Espírito Santo Está caminhando E tocando você E curando você Acalmando Dando refrigério Para a tua alma Acalmando Teu coração Acalmando Teus pensamentos Aleluia As fontes De Deus São inesgotáveis O óleo Do Senhor Ele é inesgotável Ele tem Para nós Sempre Todos os dias A todos os momentos Que você só precisa buscar Está A nossa disposição Aleluia Ficou A nossa disposição Quando ele Sofreu lá Na cruz Ele derramou O sangue dele Lá E aí ficou O véu Se rasgou E essa fonte Inesgotável Ela está A nossa disposição Chega de sofrer Chega de chorar Chega de se sentir Sozinho Chega de se sentir Vazio Chega de achar Que você não tem importância Você é importante É um Deus Que te ama E é uma fonte Inesgotável De coisas maravilhosas Para a tua vida O ser humano Amado Ele tem necessidades Que só Deus Preenche Quando nós Entendermos Que nós temos Necessidades Que só Deus Preenche Aí nós Abrimos O nosso coração E dizemos Vem Vem Nós temos Necessidades Amados Que só A presença De Deus Satisfaz Ontem nós Nós recebemos Um rapaz Em casa De tarde Amigo Do meu esposo Ele chegou lá Aflito É amigo Do meu esposo Há muitos anos Ele disse Olha Meus relacionamentos Não deu certo Eu estou sempre Da mesma forma Eu troco De pessoa Mas é sempre Do mesmo jeito Eu estou aflito Estou angustiado Estou deprimido Eu não sei mais O que eu faço Eu acho que eu vou No psiquiatra Eu preciso de remédios E o meu esposo Disse assim pra ele Meu amigo Eu podia te dizer Muitas coisas Mas eu vou te dizer Uma coisa Que precisa de Deus Tu precisa Da presença De Deus Só Deus Pode preencher Esse teu vazio Só Deus E quando Deus Preencher Esse teu vazio Ai sim Você vai encontrar Uma pessoa Pra caminhar Junto Só Deus Pode preencher O nosso vazio Eu convido você A fechar os seus olhos Os irmãos Vão estar ministrando Um louvor Eu vou estar entregando A direção do grupo Do nosso pastor E eu convido você A deixar A presença De Deus Te encher Nessa manhã Eu convido você A desarmar Você ouviu esta palavra Você sabe Que Deus faz Que Deus age Na tua necessidade Que Ele multiplica Que Ele opera Você veio Até o profeta Você está No lugar certo Você recebeu A direção Amém Aproveita agora Esse momento Pra receber Mais Da presença De Deus Deixa o Espírito Santo Te curar Ele cura Essa doença Ele cura Essa doença Ele cura Essa dor Nos teus ossos Ele acalma Tua mente Deixa Ele agir Você só precisa Dizer Vem Que eu quero Me ajuda É você E Deus Ninguém precisa Saber da forma Que você está Você está Envergonhado Se eu não quero Que ninguém saiba A forma que eu estou Mas o Espírito Santo Ele sabe Ele vem Ele não te expõe Ele está aqui Pra te abraçar Nessa manhã Pra te curar Pra te libertar Pra te fortalecer Receba a força física Nessa manhã Espiritual Emocional Tenha tua fé Renovada Restaurada Na presença De Deus E saiba Que esta semana Vai ser uma semana Diferente Na tua vida Em nome de Jesus Vai ser uma semana Diferente Na tua casa No teu trabalho Aonde você vai ver As portas se abrirem Aonde você vai ver O milagre de Deus E domingo que vem Você vai estar aqui Buscando mais de Deus E pedindo direção Pra Deus Pedindo pra que Deus Continue direcionando A tua vida Aleluia Que maravilha Amados Que maravilha Essa manhã Que maravilha A presença de Deus Glória Glória a Ele Somente a Ele Amém Eu sei que se eu te obedecer E se sua voz eu ouvir E seus mandamentos guardar Serei Bendito por onde eu passar As suas bênçãos vou perceber O teu favor vai me alcançar Eu sei Pois eu confio nas promessas Que tu tens pra mim Eu faço compromisso De ser fiel De ser fiel a ti Eu vou fazer tua vontade Andar em tua direção Graças a Deus Vamos sair daqui Essa manhã Renovadas Em nosso espírito Eliseu Ele representa Deus E aquela viúva E aquela viúva Ela não achou Outra fonte Ela achou Deus Ela foi Falar com Deus O profeta Eliseu E Ele lhe direcionou Ele lhe apontou O caminho Jesus disse Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai Sem o Pai Aleluia Deus tem tudo Que a nossa alma precisa Às vezes a alma Está angustiada Os pensamentos Vêm A mente Pensamentos Mil Mas nós podemos Devemos buscar A direção De Deus Eu não sei O que está acontecendo Com você Eu não sei O que está acontecendo Lá na sua casa No seu trabalho Mas uma coisa eu sei Se você se direcionar A Deus hoje Ele tem uma direção Para ti O problema das pessoas É que elas não vão A Deus Às vezes a pessoa Para ir a Deus Tem que primeiro Cair a casa Para elas Ir a Deus Aquela mulher Ela Trouxe em memória A memória Aquilo que ela Conversava com seu esposo Que tinha falecido Ela conversava Enquanto ele vivia Eles falavam De Deus Dentro de casa Deus é o nosso refúgio Parece que eu estou vendo Ele Do culto doméstico Dizendo Deus é o nosso refúgio E fortaleza Socorro presente Na angústia Quando a angústia chegou Ela já sabia Porque lá na nossa casa Nós conversávamos Assim Aleluia Deus ele tem Algo para ti Nesta manhã Você que quer Hoje Ser tocado Você que quer Receber Milagre Você veio Necessitado De uma benção Na sua vida Vem aqui a frente Agora Nós vamos orar Por você Nós queremos fazer uma oração Queremos Orar pela sua vida Agora Pode deixar o seu lugar Que vem aqui Em nome de Jesus E nós vamos orar por você Deus conhece o teu coração Deus sabe tudo A teu respeito Ele tem a benção Que você está precisando Eu não sei o que você precisa Mas Deus sabe o que você precisa Aleluia Deus sabe o que você está precisando Um pouquinho mais pra frente Monsequinha Listo Glória a Deus Chegou o momento Da fé agora Chegou o momento Da fé Aleluia Chegou o momento Que Deus vai liberar Uma palavra Pra você Chegou o momento Chegou o momento Que o profeta Liberou uma palavra Vai Vai O profeta não disse Fica Não Ele disse Vai Peça para os teus Vizinhos Vasilhas Muitas Porque Deus É Deus de muito Deus é Deus De abundância Aleluia Deus quer te dar abundância Porque Ele é Deus abundante Ele disse Vai Pede os vasos Aleluia Daí tu entra no teu quarto E os teus filhos Tragam os vasos E você Com esse pouquinho Que tu tem Esse pouquinho Tu vai encher Muitos vasos Aleluia É com esse pouquinho Que tu acha Que é tão pouquinho Tu acha Que é tão pouquinho Mas é com esse Que tu vai encher Vasos Que vai transbordar Glória a Deus Meu Deus E meu Pai Nós oramos Pai Em nome de Jesus Pela vida Pela vida Desse teu filho E dessa tua filha Só tu sabe Ó Deus O que ela está passando Só tu sabe O que ela está passando Senhor Aleluia Mas tu é o Deus Que não nos deixa Em momento algum Tu é o Deus Que nos assiste Na nossa dificuldade No dia mal Tu está presente Senhor No dia difícil Pai Tu é aquele Que nos vê Aleluia Agora mesmo Meu Pai Vai tocando Com a tua mão Poderosa Ah meu Deus Meu Deus Meu Pai Aí dentro Senhor Deste coração Aleluia Está a necessidade Mas agora mesmo Seja suprido Em nome de Jesus Caia por terra Os inimigos Espirituais Caia por terra Todo espírito Contrário Que quer agir Dentro da casa Na família Na vida Daquele familiar Que muitas vezes Perturba a família Deus Tu é poderoso Pai Aquela pessoa Meu Deus Que tira a paz Ela é uma pessoa Boa Meu Deus Mas ela está Possuída De espírito Que está Perturbando Que está Meu Deus Trazendo problema Para a família Age nessa pessoa Meu Deus Nós repreendemos Todo espírito Contrário Nós repreendemos Todo espírito Do mal Nós repreendemos Tudo aquilo Que tranca Ah meu Deus Em nome de Jesus Nós pedimos A tua bênção Senhor Vem meu Pai Vem meu Deus Assinar Com a tinta Do sangue Do teu filho Jesus Assina meu Deus Esta vitória Que esta pessoa Tanto precisa Ah meu Deus Nessa manhã Com Deus Meu Pai Vem meu Deus Marcar Marca a vida Desta pessoa Deus Marca a vida Desta pessoa Meu Pai Com grande bênção Com grande vitória Enche os vasos Enche meu Deus Enche meu Deus Os vasos Aquela necessidade Meu Deus Financeira Ah meu Deus Aquele aperto Financeiro Meu Deus Hoje está chegando O fim Meu Pai Porque o Senhor Já está enchendo Os vasos Oh nós Cremos na vitória Nós cremos Pai Que os vasos Serão cheios Já estão cheios Agora Nós Pai Determinamos A Tua bênção No nome santo Do Senhor Jesus Amém E graças a Deus Pode voltar Para o seu lugar Abençoado Senhor Jesus Já não quero Ser igual Revolva-me Senhor Jesus Põe em mim Meu coração Porque tudo O que há Dentro De mim Necessita Ser Mudado Senhor Porque tudo Que há Dentro Do meu Coração Necessita Mais De Ti Vamos nesse momento Dizimar e ofertar Glória a Deus Uma coisa que aquela mulher Diz Meu marido Te servia Meu marido Te servo Glória a Deus Aquela mulher Chegou um momento Agora que ela Necessitou Momento da necessidade Mas quando chegou A hora da necessidade Que ela precisou Ela disse Nós lá em casa Nós te servimos Nós te servimos Glória a Deus Coisa boa Quando Nós precisamos Algo de Deus Nós podemos Também dizer Para Deus Eu preciso Disso Meu pai Mas eu te sirvo Aleluia Eu te sirvo Eu não somente peço Mas eu também Contribuo Eu também ajudo Eu também sou Abençoador Glória a Deus Levante o teu Envelope Meu pai É com amor Pai Que eu vou Ao vasofilás Eu levarei O meu Diz Minha oferta Como gesto Da minha gratidão Por tudo que o senhor Tem me dado Ah Se o senhor Não tivesse me dado Eu nada teria Família Seria Seria Meu Deus Uma pessoa Sem nada Na vida Se o senhor Não me desse Mas o senhor Me deu O senhor Me deu Família O senhor Me deu Um meio De viver O senhor Me deu Um emprego Uma empresa E eu faço Isso por gratidão Pai Porque eu nada Teria se não Viesse de ti E é com amor Que eu vou no altar E depositarei No gasofilácio A minha fidelidade A minha gratidão Em nome de Jesus Pode sair do seu lugar Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vem o socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando a gente E a farinha Faltar Quando a minha força Se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o seco Me faz enxergar Mesmo o falho Me faz andar Sobre as águas Amém Graças a Deus Muito obrigada A todos Pela sua contribuição Com o Espírito Santo Multiplique Cada um Irmãos Ontem nós fizemos Um chá aqui Um chá aqui No salão E graças a Deus Um chá no cenário Foi uma bênção Muitas pessoas Hoje eu estou Muito feliz Com Jesus Pelo que ele fez Muitas pessoas Nos ligaram Nos procuraram Depois Falando tantas coisas Que Deus fez Ganhamos muitas almas Para Jesus Ontem aqui Foi uma bênção Mas eu quero Daí sobrou uma torta Que nós tinha feito O paciente Então eu tenho Algumas tortas Ali Alguns Já está nas embalagens Para vender Ali A dez reais Os pedaços Quem quiser comprar Para levar Posso te garantir Que está muito gostosa Tem algumas coisinhas Tem um potinho De pizza também Que precisa só de frango Que a gente fez Tudo feitinho Aqui no salão Tudo foi a gente que fez Bem novinho Bem novinho Fizemos tudo ontem Para entregar Novinho E se você quiser levar Para experimentar O sabor do nosso chá Você pode aproveitar Eu vou estar ali atrás Na saída Você pega Tem sacolinha para levar Dez reais Ah pastor Agora eu já dei uma oferta Quem tem dinheiro Tem cartão Passa no cartão É tudo para a igreja Tudo para o caixa da igreja Se você não tiver ali Você fala aqui com a gente Não tiver o cartão também Depois você pode trazer A gente está ali Querendo abençoar a sua vida Amém queridos Quero agradecer a sua presença No Manhã com Deus E dizer para você Que nós Temos umas fuchinhas Assim Aqui A missionária Luciana Essa fuchinha Nós queremos Formar um grupo No WhatsApp Do Manhã com Deus Nós queremos que você Faça parte desse grupo A gente todo dia Vai estar se comunicando Com você Mandando uma mensagem Fazendo uma oração Ali pelo grupo Dando uma palavra de Deus Então você vai pegar Essa fuchinha E você Vai entrar na nossa equipe Do Manhã com Deus Vai colocar o seu nome O seu telefone E vai trazer para nós Para nós formar esse grupo Para sempre estar Nos comunicando Sempre vamos estar Nos comunicando Todos os dias Nos comunicando Com o outro E vai ser bem Se você Vai fazer parte Dessa equipe Abençoada Do Manhã Com Deus Tá bom Faça isso para nós Para nós formar aqui O nosso grupo Jetsap Obrigado pela sua presença Obrigado por você ter vindo Fiquei feliz de ver o irmão de Jaume Estava com saudade de ti Mão de Jaume Que bom que você está aqui E todos os irmãos Obrigado A nossa querida Jaconiza Mariette Nosso pastor Mônica Ele trouxe uma palavra também Para nós E o nosso grupo Nova Aliança Sempre pronto A cooperar na obra de Deus Que Deus abençoe Mais e mais vocês Amamos muito A glória do Senhor Jesus A todos vocês A nossa gratidão E tenha certeza De uma coisa Nós somos apaixonados Por você Nessa igreja Você é muito amado Você é muito amado Glória a Deus Eu fico feliz De ter pessoas Aqui amadas Vocês são amados Que Deus abençoe Hoje à noite Quando o relógio estiver marcando Seis e meia da tarde Dezoito horas e trinta minutos Em nome de Jesus Vai estar acontecendo aqui na igreja Algo extraordinário O grupo da família está começando Seis e meia da tarde É tão lindo esse horário Oito horas você já está em casa Oito horas você já está em casa Abençoado Descansando Para no outro dia trabalhar Eu amei muito esse horário Amém Que Deus abençoe Muito obrigado Irmão Arthur Nosso presbítero Passa aqui Irmão Arthur E nos despede Uma palavra De oração Levante a sua mão direita Que o Senhor Te abençoe Te guarde Que o Senhor resplandeça O seu rosto Sobre ti E tenha misericórdia de ti Que sobre ti O Senhor Levante o seu rosto E te dê A paz E os irmãos Na paz A paz A paz A paz A paz E os irmãos Agora chegou o momento De nós retornarmos A paz Abençoado por Deus Porque é muito bom Estar na presença De Deus E o Senhor A paz E os filhos Estão retornando A paz A paz Que o Senhor É o Espírito Santo De Deus Guarda Protege Pai Dá tua direção A paz A paz Que o Senhor É o mundo De Deus A quem todos os dias Estão na tua presença Pai Em nome do teu filho amado Jesus Cristo Estou Resgindo